Boa tarde, bom dia, né? Hoje eu tô acelerado, professor, né? Bom dia, queridos professores, queridos alunos, é uma satisfação enorme estar com vocês para mais essa jornada. Ah, bom dia, professora Gardênia também acompanhando a gente, nosso bom dia aí para... Vamos ver as turmas aí de Alagoinha, Bom Jesus, quem mais que a gente tá aí? Ah, Caldeirão Grande, Campinas do Piauí, Capitão Gervásio, Cristino Castro, Hugo Napoleão, bom dia para vocês, bom dia Isaías Coelho, bom dia Jai Costa, bom dia aí Jerumenha, bom dia João Costa, bom dia Júlio Borges, bom dia Padre Marcos, bom dia Rio Grande, bom dia Santa Filomena, olha, vi umas fotos que vocês mandaram aí para a coordenação, muito bonita, né? Muito bom, bom dia aí São Brás também, enfim, o nosso bom dia a todos vocês que nos acompanham aí pelas ondas do canal Educação e também pelas ondas do YouTube, né Denise, né? Maria José, Danilo também, Maria... é Danilo, Carleane também, Micaele, bom dia para vocês todos! E olha só, vamos dar continuidade, a gente finalizar esse assunto de impacto das tecnologias na comunicação pessoal e organizacional, para depois a gente começar a falar com vocês a respeito do projeto. Então, está lá, dando continuidade ao nosso conhecimento, objeto de conhecimento, impacto da tecnologia na comunicação pessoal e organizacional e também aprender os conceitos e ferramentas de tecnologia na atualidade e utilizar essas tecnologias disponíveis em sua realidade para facilitar o desenvolvimento de algumas atividades. veja só, nós estamos falando de comunicação, não estamos? Tecnologia e comunicação. Comunicação pessoal é importantíssimo, né? E veja só, a tecnologia tem influenciado muito, mas muito mesmo, na evolução das pessoas e das organizações. Aí nós temos aqui, ó, máquinas inteligentes, interagindo, resolvendo problemas, coisas até parecidas com ficção científica, mas já é muita coisa real, tá? Muita coisa já é realidade. Quando nós estamos falando aí de máquinas inteligentes, nós estamos falando aqui, ó, da inteligência artificial que já é presente em algumas instituições e elas já vêm acontecendo e sendo utilizadas. Embora ainda se precisa fazer muita coisa para melhorar essa inteligência artificial, artificial, mas já é uma realidade. Principalmente aí, nós temos muita coisa aí na parte de atendimento, né? Você liga para uma empresa e aí tem lá, eu sou o João, eu sou não sei o que, eu sou a Maria, eu sou a Câncer, né? E sou atendente virtual, né? É, isso aí é inteligência artificial, artificial, que à medida que as pessoas vão colocando as questões, ela também vai incorporando aqueles conhecimentos e as respostas já vão acontecendo, né? Isso, pessoal, a partir de de 2020, tem tido um crescimento muito grande, sendo aí que na América Latina, mais de 400, mais de 490 empresas já utilizam a inteligência artificial, né? E veja que isso aqui, pessoal, já representa um volume significativo no faturamento, né? Olha aqui, de 2 bilhões de reais com o crescimento aí tendendo para 4 bilhões, né? E esse crescimento, pessoal, é uma tendência global, tá? Em todas as partes do mundo isso está acontecendo. E muita coisa também vem acontecendo em várias áreas, né? Dessa, a inteligência artificial, né? Avançando. Tanto aí, ó, nas áreas da educação, da medicina, da comunicação, do atendimento, segurança, na parte imobiliária, e muito mais vem acontecendo a aplicação da inteligência artificial. Aí vão ver alguns exemplos, né? De inteligência artificial. Assistentes virtuais, tecnologia da saúde, a cibersegurança, algumas casas inteligentes, ou a gente vê grandes propagandas de operadoras, né? Falando aí de casas inteligentes e tal, mostra muita coisa. Já está acontecendo. No mercado de trabalho, principalmente, já teve coisas boas e teve coisas não muito legais quando se fala no mercado de trabalho. Começaram a utilizar a inteligência artificial na seleção de... na pré-seleção de pessoas, né? E a inteligência artificial começou a entender uma tendência que se tinha até com um certo nível de discriminação. Que a inteligência... aos efeitos registros, as seleções que estavam sendo feitas, havia uma tendência de selecionar muitas pessoas da cor branca. E a inteligência artificial começou a excluir pessoas com características que não seriam a cor branca. esse foi um problema que aconteceu, mas já estão trabalhando para melhorar esse aspecto. como conclusão que a gente pode colocar aí para vocês desse nosso uso da tecnologia, né? Nós vimos aí que a tecnologia, né? Tem avançado muito na sociedade e tem mudado a vida das pessoas e do mundo. E aí nós podemos perceber que nossas tarefas, né? Têm sido influenciadas pela tecnologia, assim como nós também na execução influenciamos o desenvolvimento de novas tecnologias. Algumas têm trazido bons resultados, outras têm trazido alguns pontos negativos, né? Presente. Vimos já aí muita coisa de utilização de tecnologia na área de logística, na área de gestão, tem muita coisa. Na área de produção, tem muita coisa. Já temos aí indústrias que têm alto nível de automação, sistema bancário, né? Os autoatendimentos, tudo isso aí, tem sido pontos positivos. Mas alguns estão também ruins porque geram um certo desconforto para muitas pessoas, principalmente quando começa a entrar o processo de automatização. Lembro muito bem que na década de 80, quando se estava implantando os processos de automação bancária, era um Deus nos acuda. As pessoas tudo falando não, vou perder o emprego. Realmente, muitas pessoas perderam o emprego, mas muitas ganharam posições e tiveram promoções muito interessantes porque aquela parte mais braçal, né? Passou a ser feita por automação bancária e disponibilizando os funcionários para exercer outras funções mais avançadas, né? E essa evolução, né? anima a gente? Por um lado, dependendo da função que vamos exercer, sim, mas de outro lado também, deixa alguma preocupação para a gente, né? Veja só, a automação na área de jurídica, ah, deu um avanço muito bom que melhorou muitas coisas, né? Agora vocês vão estar vendo o seguinte, a preparação dos processos, né? Na área jurídica, agora não carece muito daquele montoeira de papel que vai lá para as, né? Que vai lá para os cartórios e que fica lá e sujeita a perder o processo e tudo mais. Não, agora mas tudo digitalizado, então, fica bem mais fácil a execução desse trabalho e bem mais transparente também, tá? Caso vocês queiram, né? Procurem um especialista nessa área de automação e aí vocês vão poder ter aqui alguma fonte para vocês aqui na Vene. Assim, pessoal, nós conversamos com vocês a respeito da tecnologia, né? E influência nas comunicações, influência aí em toda essa mudança que está tendo. Mas nós precisamos agora conversar um pouquinho mais com vocês, né? A respeito do desse trabalho que vamos desenvolver juntos com vocês, tá? Olha só, na aula passada nós conversamos um pouco, mas a gente vai fazer uma breve revisão para a gente poder aprofundar. Algumas pessoas podem não ter pegado na aula passada, mas então vamos dar uma revisada aqui. Só lembrando para vocês, né? Tem um grupo, né? Técnicos em serviço jurídico, fui incluído nesse grupo e eu já postei para vocês o material lá. Não essa aula aqui, né? Mas eu vou postar outras coisas para ajudar vocês aí no desenvolvimento do trabalho, tá bom? Então fiquem atentos lá no grupo. Quem não está participando do grupo aí, é? Entrem em contato uns com os outros aí, tá, professores? Facilitem esse negócio aí para que esses materiais cheguem até os alunos e eles possam também fazer um bom trabalho. nós estamos programados aqui conforme nosso nosso plano de aulas. Vocês vão ter uma entrega dia 12 e dia 13 de setembro a entrega do trabalho. Anotem aí. Todo mundo anotando? Anotaram? Dia 12 e dia 13 são as apresentações, ou seja, é configurando a entrega do trabalho. Essa entrega do trabalho, pessoal, né? Vai ter, inclusive, uma apresentação e essa apresentação do projeto deve ocorrer via MIT. A coordenação deve passar para vocês aí o canal, né? Para acessarem essa apresentação. E aí vocês é que vão ter a oportunidade de colocar o conhecimento de vocês e as experiências de vocês nesse trabalho. Bom? então, anotado. Vamos lá, no chat aí, no chat e no YouTube, né? São Braz, Santa Filomena, Padre Marcos, aí, a Lagoinha, todos vocês anotaram as datas, sim ou não? Vamos lá, pessoal, vamos participar que é muito importante aí, né? Opa! Não, as datas mudaram? Não, não mudaram. Não, peraí, 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 peraí. Mudou data não, peraí, desculpa aí, pessoal, desculpa aí, que eu acho que tem coisa errada aqui, né? Hã? Deixa eu ver direitinho aqui. Uh! Não mudou data não. Né? É, Capitão Gervásio, eu tinha colocado na aula passada para vocês que data mesmo? Eu acho que eu peguei o arquivo errado. Ai, ai, ai. A data de vocês, acho que é outra, né? Deixa eu ver aqui direitinho. Vamos ver aqui bem direitinho para a gente confirmar disso aqui mesmo. bem. Então, dá aula. Desculpem aí, meu irmão, que como é que eu faço uma besteira dessa, meu irmão? É, serviços jurídicos. Hum, deixa eu só ver aqui. Confirmar na data para vocês. Vou só confirmar na data aqui para vocês, tá? Ah, não tem aqui? Nossa. É, Capitão Gervásio, é a 15 e 22, é isso? Ah, tá lá então, né? 15 e 22? Não, acho que não é isso não, é? Era isso mesmo? Deixa eu voltar aqui, meu irmão. Deixa eu ver aqui. Isso, dia 15 e dia 22. Desculpem aí, pessoal, porque está para dar outra turma também, o mesmo assunto, né? Então, aqui não é isso aqui, não, tá? Vamos botar certinho aqui. Obrigado aí, né? Então, dia 15, 9, e aqui, dia 22, corrigido aí, muito obrigado, capitão Gervásio, é isso aí mesmo, muito bom, tá? Ah, professor, no caso, eles vão apresentar, pelos seus próprios celulares, eita, bom, Jesus, aí eu tenho que ver um detalhezinho desse negócio aí, tá? Eu vou ver esse detalhe com a coordenação, como vai ser esse formato aí da apresentação, se vai ser pelo próprio celular, ou se vai ser aí pelo, pela escola, ou computador, alguma coisa assim, tá? Eu vou ver esse detalhe para vocês, tá? Desse formato da apresentação, que não disseram para a gente ainda. Lembrando para vocês aqui, pessoal, nós vamos fazer, para quem não viu na aula passada, vamos fazer uma, rapidinho aqui, bem rapidinho mesmo, só para a gente recuperar aqui os assuntos. Primeiro, vamos dizer, vocês vão trabalhar em uma organização do trabalho, separando aí, horário e dia para vocês fazerem o trabalho, para dedicar a pesquisa, leitura, fazer reflexões, e fazer resumos dos assuntos mais interessantes, tá? Também aí, para vocês terem uma nota máxima, né? É importante que vocês façam uma análise bem, é, bem a respeito do tema, tá? Então, façam uma análise, para que vocês possam desenvolver uma análise crítica do tema, né? E produzir bons trabalhos, é importante levar em consideração alguns aspectos, né? Para, primeiro assim, né? Falando das metodologias, né? Vê aí a questão da produção do texto, afinal, né? Temos muita coisa para ver, é? Tema do trabalho, temática do trabalho, um retrato da realidade local, tá? Bom, está aqui, né? Ah, tema do trabalho, tema do trabalho, está aqui, é, lembrando para vocês, novamente, né? Para a entrega, dia 15 do 9, e dia 22, né? Dia 15 e dia 22, 09, tema do trabalho, né? Para vocês apresentar, um retrato da realidade local. na verdade, assim, nem todos os alunos vão apresentar, tá? Porque, eu creio que, é, não vai dar tempo para todos apresentar, mas aí, professores, aí faz um sorteio aí, daqueles que vão apresentar, tá? Mas todos têm que entregar o trabalho, seja ele individual ou em dupla, também, tá? É, eu já postei o material para vocês lá no grupo, que trata de uma, é, alguma coisa mais ou menos assim, ó, alguma coisa assim, né? Minha, realidade, como, opa, como aluno, então, olha aí, né? Dando uma ideia para vocês, né? Minha, realidade, como, aluno, né? Do curso, técnico, em, serviço, jurídico, né? Ok? Uma, uma ideia, que vocês podem definir aí, né? Minha realidade como aluno, é, do curso técnico, aí pode, serviço jurídico, tá? Outros podem, é, deixar só até como aluno, tá? Então, é uma coisa mais ou menos assim, tá? Ah, então, não, pode, pode ser feito, tá, João Costa, pode ser feito, alguns alunos, vocês podem ver aí, aqueles que estão mais bem preparados, tudinho para apresentar o aluno, faz um sorteio, pode ser assim também, fazendo um sorteio, não tem problema nenhum, acho que eu não vejo problema aí, né? Mas, assim, o importante é que todos estejam preparados para apresentar o trabalho, bom? Então, dada aí até uma ideia, né? Né? Minha realidade como aluno, aí vocês podem colocar aqui, né? Completar aqui, em vez de botar técnico, serviço jurídico, pode botar aí da cidade, não sei o quê e tal, alguma coisa assim, tá? Então, essa parte aqui embaixo, né? Essa parte aqui, vai ficar muito, né? Pode ficar muito aberta para vocês, tá? Então, uma ideia, ou como estudante, minha realidade como estudante, tá? Pronto, né? E aí, tá lá. Então, já alguma coisa aí definida para vocês, tá? A estrutura, né? Apresentando, nós mostramos na aula passada para vocês já também, nós já falamos para vocês aí que vai ter uma capa, uma contra capa, um sumário, e aqui, né? Nós vamos estar praticamente, o trabalho vai ser basicamente desenvolvido, tá? Naquelas duas lá, né? Ei, professor, tá muito pequeno? Peraí que nós vamos já aumentar esse tamanho aí para vocês, tá? Não esqueça, então, de começar a se habituar, né? Com o plano. Então, faça o plano para vocês, né? Para vocês familiarizar. Então, primeira etapa, a preparação do tema. Então, o tema, a gente até deu aqui algumas ideias para vocês. Elabora o plano de trabalho, como é que vocês vão realizar esse trabalho, aí eu vou pesquisar, vou fazer, né? Vá atrás de investigar e deixe esse material sempre organizado. Então, isso aqui, pessoal, eu estou acelerando um pouquinho, porque isso aqui a gente já comentou na aula passada, né? Então, só aqui, lembrando para vocês, aqui eu coloquei a parte bem descritiva, né? Da preparação do tema, essas coisas, tudo direitinho, como é que vai fazer, tá? Não vou entrar em detalhes aqui, porque aqui a gente já comentou na aula passada, mas dentro desses trabalhos, né? Aí vocês vão estar vendo aí, né? A preparação do tema, a elaboração do plano de trabalho, e não esqueça de manter-se organizado, né? Inclusive, ao fazer a investigação a respeito do tema, né? Para seguir as normas, a gente colocou sempre aqui, nós colocamos aí na aula passada para vocês, alguma coisa a respeito de ABNT, de APA, mas, lembrando para vocês, que a nossa instituição tem uma regra própria, então não vamos entrar mais no detalhe da questão da ABNT, porque nós temos regras próprias, então vamos concentrar nessas regras próprias, e essas outras técnicas aqui, vocês poderão aplicar em outros trabalhos, tá? Então, é importante que vocês, o quê? Sigam essas normas, desde o início do trabalho, para que vocês possam saber, ah, qual é o padrão, qual é o tipo de letra, qual é a formatação, qual é o tipo de letra, qual é o tamanho da letra, tudo, para que vocês possam ver, e também, os conteúdos, né? Que vão apresentar, então está uma formatação, está aqui. Lembrando para vocês, que nós temos, nós temos, no nosso caso, a instituição tem, já estabeleceu uma regra, e nós vamos conversar sobre ela, por isso, vamos passar isso aqui, adiante, né? Então, dentro das estruturas, vai ter o tamanho do papel, a margem, essas coisas, nós vamos conversar, para frente. Bom, sempre aqui também, falando de, na questão das fontes, nós vamos ter a nossa fonte estabelecida, que nós vamos conversar com vocês, a respeito dela, então, não vamos entrar no mérito aqui, porque aqui eu falei alguma coisa, coisa de ABNT e APA, né? Também no caso, do tamanho dos textos, Ou seja, dos parágrafos aqui também, nós vamos conversar com vocês, né? A respeito disso. Caso vocês queiram fazer uma simplificação, para expor um pouco, e dar uma esclarecida a mais, vocês poderão usar tabelas, quadros, figuras, tá? para dar uma visão melhor, né? Do trabalho, né? Então, nas tabelas, você está apresentando informações numéricas, nos quadros, também pode ser informações numéricas, em termos de linhas e colunas, né? É muito parecido, a quadra e tabela é muito próximo um do outro, só que no caso das tabelas, tem, falando de dados estatísticos, nas tabelas são mais, contém informações mais conceituais. As figuras já são coisa, aí eu vou dizer gráfico, fotografias, mapas, desenho, ou coisa mais aberta. Então, quando você não se enquadrar na questão de tabela ou quadro, enquadra-se como figura, para complementar a ideia, tá? Então, simplificando aqui, mostrando para vocês, aqui um tipo de gráfico, um tipo de, outro tipo de gráfico, né? É, para que dê, mas sempre, mas sempre, observe o seguinte, na apresentação de tabelas, gráficos e figuras, olhem bem, há dois aspectos, a qualidade, ah, não vai colocar a imagem embaçada, lá, né, pessoal, né? Fica, que não dá nem para ver o que é, né? Então, se vocês, procurem, né, ver tabelas, gráficos, bem, uma imagem bem mais nítida, para que não haja problema, tá bom? Tá certo? No caso de vocês utilizarem, é, vão fazer, vão pesquisar teorias, né? Então, vocês vão pegar texto, parte do texto, ou ideias de outros, de outras pessoas, né? É, vão encontrar aí nos livros, nas publicações, então, vocês podem fazer citação direta, né? Ou também, a citação indireta, né? A citação, é, direta, é aquela em que você copia, y-litre, é, o que o autor está dizendo, e aí você vai dizer lá, olha, esse é daqui, né? normalmente a gente usa muito, pessoal, na íntegra, quando a gente pega, essa direta, é quando a gente pega informações de dados, de tabela, de quadro, de figura, né? Não esqueçam de citar a fonte, tá? Afinal, né? A ideia foi lá dos outros, e eu também não gostaria que a nossa ideia ficasse afora, né? Não fosse citada quando produzida. E as citações indiretas, na citação indireta, como se você tivesse fazendo assim, você pega a ideia, lá da, do autor, e aí você, é como se você fizesse assim, um resumo daquela ideia, e aí você coloca lá, né? Você vai estar dizendo, o que o outro autor disse, mas só que com as tuas palavras, você reescreveu aquele assunto, com as tuas palavras, tá bom? Não esqueça, né? Não esqueça, que essas citações, depois, vocês vão colocar lá, no finalzinho, lá nas referências, da fonte, tá? Não esqueça, né? De citar, e dar os créditos, aos autores dos textos, que vocês colocaram, tá? Tem duas formas de fazer, né? Uma pode ser, a série numérica, que você está escrevendo, e tal, tal, e aí aqui assim, no finalzinho do texto, vamos botar aqui, vamos supor que assim, no finalzinho do texto aqui, se coloca, por exemplo, aqui, um, né? Significa que, lá nas tuas referências, nas tuas notas, você vai ter, um número um, dizendo quem é aquela pessoa, que fez lá. A outra pessoa, que é, a outra forma, é utilizando a referência, autor data, aí vocês vão estar colocando, alguma coisa, do tipo assim, ó, vocês vão colocar, alguma coisa, do tipo assim, né? olha, Jorge, não, Jorge não, Tem que colocar aqui, pelo nome, Costa, né? Aí, eles vão colocar aqui, 2022, ah, bom, aí vocês vão fazer, é assim, olha aqui embaixo, vírgula, o ano, né? Alguns autores, até colocam a página, do livro, ou da referência, tá? Mas, aqui já seria, já tem, já está, referenciado aí. No caso de preparação da capa, a gente já tem uma regra, estabelecida, já tem uma capa, praticamente, pronta, então, não precisa inventar, muita moda, então, vamos passar para frente, que no caso, vocês forem fazer, algum outro tipo de trabalho, prepare uma capa, configura, bem legalzinha, tudo mais, tá? Primeira coisa, então, vamos fazer, é, para iniciar a produção do trabalho, né? Vamos levar em conta, as especificidades, elemento textual, então, nosso elemento textual, é uma produção do relatório, então, está aqui a nossa estrutura, trazendo novamente, a nossa estrutura, tá? Agora, pessoal, preste mais atenção, porque agora, nós vamos começar a detalhar, um pouco mais, a respeito disso aqui, tá? Então, nós temos aqui, ó, a capa, contra capa, sumário, e o desenvolvimento do texto, a conclusão. Veja só, né? Na capa, vocês vão colocar lá, né? Já até, as coordenações, os professores, já devem ter recebido, né? Passado para vocês, mas eu postei lá, no grupo de vocês, esse material, que vai estar lá, né? Olha aqui, tem aqui, um cabeçalho, né? Que está lá em cima, né? Olha aqui, uma logomarca do canal educação, vocês vão colocar o nome da escola, o curso, Opa, tem um erro aqui, né? Tem um erro aqui de digitação, é curso técnico em, aí vão colocar serviço jurídico, e aí, a disciplina aqui, é projeto de aprendizado 1, tá? Aí, o tema, né? Painel socioeconômico, né? Um retrato da realidade local, e aqui, vocês vão colocar o título de vocês, local e data, aqui embaixo, tá bom? E aí, vocês vão colocar aí, né? Padre Marcos, João Costa, Jair Costa, né? E aí, vão colocar aí, a data aí, que vocês vão colocar, dia 15 ou dia 22, lá, né? Ou coloca só o mês também, pode ser. Já a contracapa, veja aqui, aqui na capa, pessoal, nós estamos colocando aqui, né? Painel, socioeconômico, retrato da realidade, isso aqui é o tema, Ali, você não vai mudar, mas aqui, você vai repetir novamente, veja que aqui, tá repetida, logomarca, né? Você vai colocar o teu nome aqui, aí, se for em dupla, professor, se for em dupla, você vai colocar aqui, né? Vocês vão colocar ali em cima, né? Pode ser aqui, ó. João, Silva, né? Aí, quem mais que fez? Ah, foi a Ana, né? Ana Lima, tá? E aí, vocês colocaram o nome dos dois lá em cima, beleza? Quem fez em dupla, vai colocar o nome dos dois. Não é obrigatório fazer em duplo, mas também não é obrigatório fazer em, é, individual. Aí, fica na escolha de vocês, tá bom? Vai ficar na escolha de vocês. Aí, vocês vão colocar aqui, né? Professor orientador, né? Quem vai ser o professor orientador? Hã? Aí, vocês vão colocar, né? Vou ter aí, dois nomes, né? Nós vamos ter aí, dois nomes, aí, é, o professor local que tá aí com vocês, tá? Tá bom? É, quem aí é professor aí, coloca aí, é só pra gente lembrar aqui, João Costa, é, quem vai ser o primeiro que vai ser citado ali, tá? Coloque aí um, um professor mediador, um nome aí pra gente lembrar aqui. Então, aqui, ó, vocês vão ter aqui, vai ser alguma coisa, né? De Jorge, né? Augusto Costa, tá? Jorge Augusto Costa, tá bem aqui, ó, pra vocês não esquecerem, tá bem aqui no rodapéu, meu nome, tá? Que é o professor aqui do canal Educação, mas aí também, nós vamos ter aí, a, a de João Costa, né? A Samira, então, vocês vão colocar aqui, né? A turma de João Costa vai colocar aqui, né? Samira, Samira, depois tem que passar o sobrenome completinho, tá? Tá, pessoal? É, nome completo, tá, pessoal? Não vai colocar só João, porque João, nós temos um monte de João, Samira, quantas Samiras nós temos? Então, nome completinho, tá bom? Tá entendido aí, queridos alunos? Então, vai colocar o sobrenome, nome, sobrenome completo, assim como vocês estão, ali como eu coloquei, né? O nome do aluno, João Silva, Ana Lima, nome completinho, tá bom? Então, e aí a turma de Júlio Borges, tá entendendo direitinho? Salve, salve pra vocês, Júlio Borges. É, e aí aqui vocês vão colocar o título do trabalho, tá? O título do trabalho, é, até dei uma sugestão aí, né? Minha realidade como aluno, né? Aluno do, né? Da escola técnica, tal, não sei o que, pode ser uma coisa assim, pra ficar bem específico, né? Minha realidade como aluno, vocês podem, ah, professor, pode ser outra? Pode, eu tô dando aqui de uma ideia, né? Aí vocês podem imaginar de forma diferente, tá? Novamente, aqui, local e data, bom? Perfeito. Pessoal, entendido essa parte de capa e contracapa? Ah? Entendido? Sim ou não? Ah? Sim ou não? Santa Filomena, São Braz, pessoal, agora é importante mesmo, é importante, mas muito importante mesmo, a gente aproveitar esse tempo, pra que vocês possam ter esse entendimento, a respeito de como produzir o trabalho, tá? A nossa oportunidade, tá sendo assim, pra gente passar pra vocês, né? Tudo isso aí. caso eu, quando eu perguntar sim ou não, estão entendendo, é? Se todos, não, ninguém manifestar, eu vou entender assim, todo mundo entendeu perfeitamente, então, posso tocar pra frente. Se não entendeu, pessoal, perguntem, e não deixem dúvidas para depois. Então, como ninguém falou nada, na estrutura da apresentação, vamos agora apresentar o nosso sumário, tá? Vamos apresentar o nosso, veio o nosso sumário. Veja só, o sumário, pessoal, não é uma coisa que você faz no início, tá? Não é uma coisa que você faz no início, mas vocês podem, dependendo aí de quem, do software que for utilizado, por exemplo, lá no, se for utilizado o Word, né? Se for, se for utilizado o Word, vocês poderão fazer a configuração e o próprio Word fazer, né? Eloísa, qual é a dúvida que vocês têm? Capitão Gervásio perguntando, pode colocar uma realidade sobre o uso da tecnologia em sala de aula? Pode, né? Mas isso aí tem que estar muito relacionado, tá? Capitão Gervásio, com a tua, com a realidade pessoal de vocês, tá? É, é porque a, a temática não tá, não estão falando da temática aqui, é minha realidade, né? Aqui, ó, vamos voltar lá na temática, né? Um retrato da realidade local. Então, esse retrato da realidade local, se pode colocar a questão da tecnologia? Perfeito, sem problema nenhum, tá? Sem problema nenhum, tá? Vamos lá, Eloísa, né? O assunto do trabalho, eu não estava acompanhando. Eita, Eloísa, né? Eloísa, veja só, vamos fazer aqui rapidamente com vocês, assim, é, só para a gente trazer a Eloísa também para cá, é, pensa o seguinte, Eloísa, você vai precisar, é, é, organizar, para você organizar para fazer esse trabalho. Separe um tempo, um horário, um dia, é, da semana, tal, ou a semana, ou todo dia, separe um horário para você dedicar esse trabalho. Aí você vai fazer pesquisas a respeito do trabalho, tá? É, da temática aí que a gente tem, uma realidade local, tá? Então, veja só, Eloísa, o trabalho vai estar composto assim, olha, de uma capa, uma contra capa, um sumário, é, aqui o desenvolvimento do texto, bom? Ah, então, no trabalho, veja só, Eloísa, você vai ter lá, já tem uma logomarca, você vai colocar o nome da escola, né, vai colocar o qual é o curso que está fazendo, curso técnico, serviço jurídico, e aí, o nome da disciplina, projeto de aprendizagem interdisciplinar, isso aí não muda. Também, aqui, não muda que é, ó, o painel econômico, é, socioeconômico, um retrato da realidade local, perfeito? Vai colocar data aqui, local e data, tá? Aí, Eloísa, de qual é a tua cidade? É? Vamos supor, Eloísa, que você seja lá de, de, Santa Filomena, e aí você vai colocar Santa Filomena, né, e colocar lá, tá? Tá? Aí você vai, e aí colocou lá. Bom, vamos para a contracapa agora, que é aqui, né, aí você vai colocar na contracapa, né, veja que nós já estamos nessa parte aqui, você vai ter lá, logo marca, aconteceu também, certo? Você vai colocar o teu nome, aí se você estiver fazendo em dupla, você vai colocar o teu nome, e o nome da outra pessoa. Tá aqui, tá? Quem é o aluno? João Silva, né, Ana Lima. Ô professor, eu tenho que botar João Silva, menino, isso aí é só exemplo, é? Você vai colocar o teu nome, né, aí vai colocar lá, Eloísa Rocha, Eliana, 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 Eliana Cabral, Marques, vai colocar o nome completinho, tá? Tá bom? Vai colocar o nome lá, bem completinho, lá para vocês, né, ver isso aí, tá? Bom, também vai colocar o nome, tá? Do professor orientador, professor orientador, aí você vai colocar o nome aí, é, o nome do professor orientador, que, aí, o que está com vocês aí na sala de aula, tá bom? Ah, no caso aqui, quem foi, colocou aqui, foi João Costa, né, a Samira colocou aqui como exemplo, então, a turma de João Costa, aí vai colocar, é, Samira, aí vai colocar o sobrenome da Samira completinho, tá pessoal? Não deixe de colocar o sobrenome, que precisa ficar bem identificado, aí quem é o professor, tá bom? Beleza? Ah, Ribeiro Gonçalves, né, aí, isso, Heloísa, aí você vai colocar lá, né, Heloísa Rocha, vai colocar o nome da escola direitinho, pessoal, para que vocês não tenham dúvida com relação ao nome da escola, né, vá até a secretaria da escola e peça o nome bem certinho, porque muitas vezes vocês têm o nome da escola, pode conhecer a escola como pelo apelido, mas na verdade o nome da escola que está registrado lá na, 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 na Seduc, é, tem um nome um pouquinho diferente, vá lá na escola, na, na secretaria, e peça o nome exatinho para vocês não fazerem coisa, é, ficar ruim. Aí, colocado o nome do professor, também tem que colocar, nesse caso com vocês, meu nome, Jorge Augusto Costa, tá bem aqui embaixo também para vocês pegarem completinho, e vamos colocar o título do trabalho, né, o título do trabalho, até Capitão Gervasso está colocando ali, que seria, é, colocando um título, né, realidade sobre, é, do uso da tecnologia, em sala de aula, é, aí eu peço estar, é, professora aí de, é professora ou professora, né, de Capitão Gervasso, coloca o teu nome aí para a gente, aí vocês vão colocar, né, Capitão Gervasso, vocês vão colocar, é, não deixe muito aberto assim, né, realidade sobre o uso da tecnologia em sala, né, aí vocês podem colocar assim, realidade do uso da tecnologia, na sala de aula, tá, menos, aí coloca aqui, na sala de aula do curso técnico em serviço jurídico, em Capitão Gervasso, né, bem específico mesmo, tá bom, não deixe muito aberto aqui, esses títulos muito abertos, aí vai ficar meio complicado, tá, deixe bem a realidade, bem, bem real mesmo, pensar bem que a realidade local, aí da escola, né, nome da escola, tudinho, né, o título, às vezes, pode até ficar um pouquinho longo, né, para vocês colocarem, né, uso da tecnologia, realidade sobre o uso da tecnologia, sala de aula da escola, fulano de tal, né, não sei o que, tá, bem especificado, é muito importante ter bem clara essa questão, né, essa questão do, do definição bem clara do título, até para vocês poderem desenvolver o trabalho, depois também coloca local e data, e, Heloísa, agora vamos aí, que estamos conversando sobre o sumário, o sumário, pessoal, é, você vai colocar, né, todos os tópicos, introdução, objetivo e tal, objetivo específico e tal, todas as etapas, e qual é a página em que eles estão, certo, com o título lá, sumário, você também mantém a logomarca, lembre o seguinte, se vocês forem fazer, é, utilizar o aplicativo Word, é, ele tem uma opção que vocês podem colocar a construção do, é, do, do sumário, tá, Amanda Araúja, a professora, a Mariana está perguntando se pode ter três pessoas no trabalho, Mariana, é, Amanda, não, tá, até dois, até dois, isso é definição, é definição da instituição, tá, não, não mais do que dois, tá, é, inicialmente eu tinha pensado aqui, poderia até ser grupo com mais pessoas, mas, a, a instituição, é, definiu e está na normativa que é, até duas pessoas, tá, então aqui, só, no máximo, duas pessoas, mas pode ser feita individual, é, Amanda, mas vou dar uma, vou dar um alô, certo, mas, veja só, vocês podem até, tá, fazendo, né, formar um grupo, vocês estarem pesquisando, debatendo entre vocês, mas, a apresentação, a redação do trabalho, aí tem que ser no máximo em dois, mas vocês podem trabalhar, formar um grupo maior, para estar conversando, né, discutindo, debatendo, trocando ideias, mas na hora de, de escrever o trabalho, tem que ser, é, individual ou em dupla, bom, bom, então agora o nosso trabalho, vai, agora vamos começar, a parte da, do trabalho propriamente dito, comentamos a respeito aqui, dessa parte introdutória aqui, tá, agora, vejamos aqui, que, vamos botar de azul, que ali está tudo vermelho, né, ah, vocês vão ter, esse trabalho, dividido em tópicos, tá, em tópicos, esses tópicos aqui, também já está definido, pela, pela instituição, que vai ter, uma introdução, um objetivo, aí, esses objetivos, você vai separar, geral e específico, aí ter, a própria produção, do texto, e, vamos, eu vou avançar, mas depois, vou voltar aqui novamente, tá, e aí, vocês vão ter, as considerações finais, as referências, que são, onde vocês, consultaram, apêndice, se tiver, vocês foram fazer, algum apêndice, e algum anexo, se quiser, colocar, bom, voltando lá, na nossa, parte da, introdução, tá, vamos aqui, agora, conversar um pouco, sobre a, introdução, tá, não sei se está dando, para vocês verem aqui, mas, aqui, a gente tem, alguma coisa, que vocês vão falar, sobre a introdução, é, aqui vocês vão estar, fazendo uma, apresentação, do tema, né, do que vocês vão pesquisar, é, um pequeno texto, que traga, algumas informações claras, e objetivas, sobre o trabalho, sobre o trabalho, que você vai fazer, né, aqui seria, como se uma, apresentação, da pesquisa, é, em todo o trabalho, deve ser apresentado, aqui, vamos já, algumas definições, tá, é, bem, bem direta mesmo, em todo o trabalho, a fonte, né, então, aqui, a nossa, fonte, tá, do trabalho, ela, poderá ser, Arial, ou, a fonte, Time, New, ah, vamos colocar, New, Romano, tá, então, temos essas duas fontes, que vocês, vão utilizar, é, por sugestão minha, para poder, é, facilitar um pouco, para vocês, né, e que fica bem organizado, o trabalho, eu vou sugerir, que vocês, utilizem, né, embora tenha duas fontes, aqui, que vocês, utilizem a fonte, Arial, aí, tem o tamanho da fonte, que aí, é o tamanho da fonte, aqui, é, 12, tamanho 12, e o espaçamento, entre linhas, 1,5, tá, 1,5, direto, assim, tá, esqueça, então, embora possa se fazer, em time romano, mas, eu, 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 recomendo para vocês, faz em Arial, todos vocês, já fazerem em Arial, já vai ficar bem mais tranquilo, tá, ah, quantas páginas, né, depende um pouquinho, tá, 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 Capitão Genvaz, mas, fique tranquilo, que nós vamos já, ver algumas coisas, a respeito disso, tá bom, então, primeira regra, primeira, nós já temos aí, dia 15, dia 22, que é a data da apresentação, do trabalho, nós já temos o tema aí, que é a realidade local, né, um tema global, o título do trabalho, aí vocês vão, a partir da temática, desenvolver um título, ah, Capitão Gervásio, né, Carmen Lúcia, tá colocando, né, a realidade sobre o uso da tecnologia em sala de aula, aí você tem que especificar, vocês podem colocar, eu colocaria como título aí, é, minha realidade como aluno do curso, e aí, né, na cidade tal, tá bom, ainda não está entendendo, o que que não está entendendo, Carlos Zeus, ah, o que que não está entendendo, ah, o sumário, ah, ô, é, Carlos Zeus, fique tranquilo no sumário, porque no sumário, você vai colocar, aqui assim, ó, você não está desenvolvendo o trabalho, falando aqui, você está falando aqui, introdução, ah, então você vai ter uma linha lá, falando introdução, aí você vai ter uma, uma linha que você está falando, objetivo, aí você vai colocar lá, no sumário, objetivo, objetivo específico, geral, vai botar lá no sumário, aí objetivo específico, você vai botar lá no sumário, e vai dizer qual é a página, que ele está, tá bom, mas, nós vamos ter uma conversa, para frente também, para a gente detalhar um pouquinho mais, a respeito disso aí, tá, a gente vai, na próxima aula, vamos conversar um pouquinho mais, a respeito disso aí, mas eu quero dar uma, uma avançada com vocês aqui, um pouco mais, então, é, eu vou até apagar, esse lado de cá, né, vou apagar esse lado de cá, porque aqui a gente está falando, né, do tipo de letra, mas eu já dei a minha sugestão, para vocês, embora vocês possam fazer, escolher uma ou outra, tá, vocês podem escolher aí, Time Romano, é, Time Romano, é, Time New Romano, ou pode escolher Arial, tamanho da fonte aqui, eu já dei a minha sugestão, é, aqui é, é, não é sugestão, tá pessoal, aqui é, determinação da instituição, tamanho 12, e o espaçamento entre linhas de 1,5, tá bom? Feito aí, agora lá na introdução, na introdução, você vai fazer assim, é como se fosse uma apresentação do trabalho, tá, eu vou trazer um exemplo de apresentação para vocês, tá, próxima aula a gente vai trazer um exemplo de apresentação para vocês, vamos ao objetivo, e aqui você tem que fazer uma descrição, né, escrever, qual é o objetivo que você tem para fazer esse trabalho, um objetivo bem, bem geral, né, no caso aí da Carmel Lúcio, um objetivo geral, que você está falando aí de tecnologia, né, o objetivo geral seria assim, olha, esse trabalho tem como objetivo, tanto, é, como, como finalidade, da, da, para a conclusão, da, do, da disciplina, projeto interdisciplinar, mas também, para apresentar, o uso da tecnologia em sala de aula, pronto, feito aí um objetivo, né, e aí, nos objetivos específicos, né, aí você vai colocar, né, separar as duas coisas de objetivo específico, né, é, oportunizar, né, os alunos, né, a, é, apresentar, demonstrar seus conhecimentos, né, mediante a apresentação do trabalho para a conclusão da disciplina, ou então, também, poder aí, no outro objetivo específico, você vai colocar, é, você vai colocar mais especificamente, o que aí vai falar, né, é demonstrar o uso, como é que se utiliza a tecnologia, tal, tal, na sala de aula do curso técnico, pronto, vamos ver aqui, Amanda Araújo, cada aluno tem que, tem que ser um tema diferente, né, ou pode ser, não, veja só, é, veja só, é, os temas, podem até ser, é, ser semelhantes, tá, mas, acontece o seguinte, né, a, vamos colocar aqui, por exemplo, um tema, né, vamos colocar aqui um tema, eu vou dar o grau de diferenciação, né, aqui, minha, realidade, né, como, aluno, né, ou então, de forma, vamos botar, escrevendo até de forma diferente, né, ou voltar aqui, opa, cadê, sumiu, aqui, bom, tá aqui, uma, realidade, como aluno, aí, você coloca aqui, né, João, Silva, né, João Silva, na, escola, perceberam que vocês vão estar, podem estar trabalhando o mesmo tema, uma realidade como aluno, mas, só que a realidade como aluno da Amanda Araújo, é diferente da do Carlos Zeus, que é diferente da, da Heloísa, que é diferente de todo mundo, porque a tua realidade, Amanda, é diferente da realidade, lá, do Carlos Zeus, da Heloísa, da Ilanívia, de todo mundo, vai ser tudo diferente, tá, então, veja que vocês podem ter, trabalhar um tema, vocês vão poder estar trabalhando um tema comum, uma realidade como aluno, aqui é a parte comum, mas, quando vocês vêm, para aqui, né, do João Silva, na escola, na escola, aí, já ficou diferente, para todo mundo, já está, está diferente, aí, já está dando, vocês vão estar dando, o grau de pessoalidade, de vocês, né, porque você, Amanda Silva, mora numa casa, numa rua, tem filha, não sei o que, não sei o que, você estuda matemática, você está na turma A, o Carlos Zeus pode estar na turma B, lá do ensino médio, e tal, é diferente, não é? Então, pensem bem, pensem bem, nisso, tá? Então, vamos avançar um pouquinho mais, vamos avançar um pouquinho mais, para, posso apagar isso aqui, ou não? Então, é, retornando aqui, na questão dos objetivos, um objetivo geral, né, objetivo geral, né, é demonstrar, a minha realidade, como aluno, né, é apresentar, a minha realidade, como aluno, né, é, como aluno, aqui na escola, tal, 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 né, objetivo comum, aí, específico, você vai colocar a minha realidade, do que, que eu estou aprendendo, do que, que eu não estou aprendendo, alguma coisa na escola, tá? A Amanda colocou, cada aluno tem que ser, é, tema diferente, não, esse aí já colocou, inclusive a questão, é, você pode separar, a Amanda, pode ser, aliás, pode e não pode ser qualquer tema, tá? Pode e não pode ser qualquer tema, quando nós falamos de pode ser qualquer tema, nós estamos falando, que esse tema, você pode definir, mas, dentro da temática, socioeconômica, um retrato da realidade local, dentro dessa temática, você pode desenvolver qualquer tema, né, lembre bem, tem que estar dentro dessa questão, tem que estar, qualquer tema que você vai ter, ele tem, dentro desse painel socioeconômico, você vai ter que estar falando um pouco, né, da realidade local, você pode ser mais abrangente, falar da realidade da tua cidade, do teu bairro, bairro, né, mas também você pode falar da tua realidade pessoal, então, retornando aqui, vamos retornar aqui, no nosso posicionamento aqui, é, bom, os objetivos específicos, tá lá, bom, vamos então avançar um pouquinho mais, e vamos conversar um pouquinho agora, sobre a nossa produção textual, tá, aqui na produção textual, né, na produção textual, é onde você vai fazer a tua pesquisa, primeira coisa para você fazer, é esse trabalho, nós estamos falando que a temática nossa, está dentro de realidade, não estamos falando de realidade, então, uma das primeiras pesquisas, para vocês, terem que fazer, é buscar, qual é o significado de realidade, é a primeira pesquisa que vocês têm que fazer, para entender, não estão falando de realidade, então, dentro dessa temática, você vai procurar, quais são os conceitos, que os autores colocam por aí, fala de realidade, depois vocês vão também colocar, uma parte conceitual, que vai falar, sobre o que é local, qual é o conceito de local, que os autores colocam aí, aí vocês vão pesquisar, o que é o significado de local, depois vocês juntam as duas coisas, para formar um conceito, de realidade local, tem autores, que já vão dizer, o que é essa realidade local, tá bom, e aí vai ser, ótimo, vocês fazerem isso, bom, é claro que aqui, é onde vocês vão ter, as citações dos autores, aí vão seguir aí, as normas, leva em consideração a BNT, então a BNT, ela aceita lá, tanto a numérica, como a com o nome, nome, data, então use lá, aquela recomendação, que a gente já colocou, autor, data, beleza, feito isso pessoal, nós vamos, vocês vão passar, para a parte das considerações, referências, apêndices e tudo mais, mas isso nós vamos conversar, com vocês na próxima aula, nós vamos avançar, um pouquinho mais, a respeito disso, tá bom, então, já fizemos essa revisão, na próxima aula, a gente vai, aprofundar um pouquinho mais, nesse trabalho, e lembrando, já postei para vocês, que estão lá no grupo, uma, um trabalho, semelhante, ao que vocês vão fazer, e lá tem muitas referências, para vocês poderem consultar, tá bom, um abraço, e até a próxima. e aí, e aí, e aí, Legenda Adriana Zanotto